Olha só galera, continuando o vídeo aí, o Francisco que ele bota no milho, o segredo para fazer o fumar do milho bem feito, é assim ó, tá vendo aqui nós faz assim pessoal, aqui no nosso interior nós faz assim, é tradição nossa, olha só, bota o milho né Francisco, vocês tá vendo o milho ali ó, o milho já tá todo lavado, catadinho, bota só os bons ó, tá vendo ó, aí fica mexendo ó, fica mexendo para ele não queimar, aí depois que o milho estiver nessa qualidade aqui, vocês estão vendo pessoal ó, aqui ele já tá todo torradinho ó, aí a gente cata alguns, é, a gente tira esses pretosinho aqui ó, para não amargar a farinha, e aí você pode fazer quando você fizer a farinha, que a gente vai mostrar o vídeo mais tarde fazendo a farinha, aí você pode misturar com o que você quiser, com a castanha assada, com o amendoim, com a rapadura, com o leite, que você quiser misturar com o leite, você pode misturar, beleza? Então um pequeno vídeo aí pessoal, ensinando para vocês aí a fazer o bar do milho, né Francisco? É isso aí meus amigos, nós rochando ó, aqui na farinha de milho, né galera? Olha só pessoal Olá galera, mais um vídeo aí para o nosso canal, olha só pessoal, a gente vai mostrar para vocês aqui o resultado, né? A gente postou o vídeo aí mostrando para vocês como é que se faz a farinha do milho, que é feita do milho torrado, olha só pessoal, vocês estão vendo? Essa castanha assada aqui nós vamos passar no moinho junto com a farinha, porque nós estamos fazendo aqui o bar do milho com castanha assada, né Francisco? Tem também pessoal, a gente faz também o fubá do milho com amendoim e também a gente faz só o fubá do milho puro, sem nada, mas hoje nós estamos fazendo com castanha assada, olha só pessoal como é que fica, olha só que bonito aí, fica só, seu Francisco, a farinha fica bem fininha, né? É no ponto de consumir, exatamente, fica assim, bem fininha, fica assim, fica assim, gostosa, não pode ficar com a castanha dele que fica mais gostosa ainda, olha só, maravilha, só na benção de Deus, olha só pessoal, aqui a castanha assada e a farinha do milho torrada, chamada fubá do milho, feita aqui natural, na humildade, na humildade e na simplicidade, do jeito que nós faz, não é, seu Francisco? Com certeza, viu galera, a nossa região aqui é muito boa essa farinha de milho, viu galera? Pessoal, estou procurado e consumido para a galera, viu? Fica com Deus pessoal, até o próximo vídeo. Olha só galera, olha aí galera, vou mostrar para vocês aqui o resultado, né, de todo o trabalho que nós estamos mostrando para vocês aí. Olha pessoal, isso aqui é o fubá do milho, né, vocês podem ver que é o milho torrado com castanha assada, olha só pessoal, ó. Essa aqui já foi passada no moinho uma vez, né, tem que passar no moinho três vezes para ficar, para ficar só o xerém, beleza? Olha só como é que fica a farinha do milho, pessoal, ó. Seu Francisco, fica uma maravilha, né? Isso é maravilha mesmo, galera. Olha só aí pessoal. Olha aí, que coisa linda, galera, que coisa linda, galera, ó. Isso aqui pessoal, isso aqui a gente consome ele com castanha assada, com amendoim, com açúcar, com leite, você escolhe o modo que você quer de comer, se alimentar dele. Serve, é só o fubá do milho combate a enemia, combate a fraqueza, né, todo tipo de problema de saúde. Com o problema de saúde, essa farinhazinha aqui, ó, feita do milho torrado, combate, beleza? Olha só, e a gente vai colocar castanha assada, misturada com a farinha do milho, beleza? Seu Francisco, é só aqui por nós mesmos, né? É isso, é só nós que estamos aqui arrochando nesse trabalho, né, galera? Olha só, olha. Arrochando na farinha do milho com a castanha, né? Valeu pessoal, fique com Deus. Arrochando na farinha do milho com a castanha.